Você não tá contente porque o Kleber foi preso? Não, André. Como não? A gente tava discutindo. Ou você se esqueceu do que você me falou só porque o Kleber foi preso? Só porque o Kleber foi preso? Lucas, essa é a melhor notícia de todos os tempos. Quer dizer, tirando o prêmio da loteria é a melhor. Esquece a nossa discussão, né? E se esquecer do que você me falou? Bom, eu vou lá na delegacia. Quer ir comigo? Delegacia? Não é pra quê? O cara já foi preso. Mas eu vou lá. Agora vão acreditar em mim. Vão acreditar que foi o Kleber que matou o Peixoto? Que é o Kleber quem comanda a máfia dos táxis piratas? Esse é o momento de acabar com esse bandido, Lucas. Você tá cega, amor. E você tá sendo muito egoísta. Eu vou ligar pro Carlos. Ele vai adorar saber essa notícia. Tomara que ele possa ir na delegacia comigo. Alô, Carlos? Sou eu, Andréia. Tudo bom? Então, preciso te contar uma coisa. O Kleber foi preso! Você acredita? Ah! Não, ainda não sei muitos detalhes. Não, Carlos. Se não dá pra ir hoje, tudo bem. Se não dá pra ir hoje, tudo bem. A gente se encontra amanhã na delegacia, então. Tá bom. Um beijo. Tchau. O Kleber foi preso. Meu Deus, que maravilha! Que maravilha! Alô, Francisco? É Andréia, tudo bom? Você não acredita no que aconteceu. O Kleber foi preso. Não, ainda não sei os detalhes. O Raimundo, que ligou pro Lucas, mas ele tava na casa da dona Regina, não podia falar direito. Mas quando eu souber de mais alguma coisa, eu te falo. Tá bom, então. Um beijo. Tchau. Liguei pro Carlos e pro Francisco. E o Carlos vai amanhã lá na delegacia comigo. Que mochila é essa, Lucas? Tô indo embora, Andréia. Indo embora? Acho melhor a gente dar um tempo. Tempo? Do jeito que tá, a gente vai acabar terminando de vez. Eu não quero isso. Eu acho melhor a gente se afastar pra você... Você poder pensar no que realmente tem valor na sua vida. Você tá sendo injusta e egoísta comigo. É que eu não aguento mais, Andréia. Eu preciso sair, preciso respirar. Preciso de um tempo. Um tempo? Quanto tempo? Não sei. Um tempo. Não faz isso, Lucas. É o meu trabalho. É a missão que eu tenho que cumprir. Mas eu amo tanto você. Eu também te amo, Andréia. Só que a gente tá cada vez mais distante. E eu não gosto do rumo que as coisas estão tomando. Eu não vou ficar parado vendo você fazendo besteira, arriscando a vida desse jeito. É melhor a gente dar esse tempo sim. Depois eu volto pra... Pra pegar o resto das minhas coisas. Faz isso, Lucas. Tchau, Lucas. Tchau, Lucas. Legenda Adriana Zanotto